E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um origami de relógio. Esse é um modelo bem legal, não é tão difícil de se fazer, e você pode personalizar como quiser. Eu, nesse exemplo, fiz um relógio do Ben 10, ou Omnitrix, mas você pode variar como quiser, pode desenhar alguns ponteiros, pode fazer um relógio digital, ou limite a sua imaginação. Desde já, eu peço que você avalie esse vídeo deixando um clique no gostei, e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para ajudar. O único material necessário para esse modelo é um quadrado de papel. Nesse vídeo, eu vou começar com 20x20 cm, mas se você tiver uma mão pequena, pode usar um tamanho um pouco menor. Como nosso primeiro passo, vamos dobrar o papel ao meio, ao longo de ambas as diagonais, marcando algo como um X. Para isso, nós temos que trazer um canto até o outro, desse jeito aqui. Deixar tudo bem alinhado e marcar muito bem. Depois nós desdobramos, e dobramos a diagonal contrária. Como antes, deixamos tudo bem alinhado e marcamos muito bem. E desdobramos outra vez. Viramos o papel ao contrário, e giramos ele nessa posição aqui. Começando no lado direito, vamos trazer o canto até o meio, dobrando nessa linha aqui. Depois, no outro lado também, é só levar o canto até o meio. Tendo isso terminado. Vamos levar o lado direito até o meio mais uma vez. E depois, fazemos o mesmo aqui com o lado esquerdo. Tendo esses dois lados dobrados, vamos dobrar o lado de cima para baixo, usando essa linha do meio como referência. reforçamos muito bem. Agora, mantendo o papel nessa posição, seguramos o lado esquerdo fechado, e abrimos o direito. Depois de abrir, vamos achatar esse papel extra que ficou em cima, fazendo com que ele fique com o formato de um triângulo. Fechamos isso de volta para a direita. E aí, repetimos a mesma coisa com o lado esquerdo. Primeiro nós abrimos. Depois, achatamos a parte de cima, fazendo um triângulo. Fechamos para a esquerda. E agora, da mesma forma que fizemos no início, aqui na camada da frente, vamos levar o lado direito e esquerdo até o meio. Primeiro o direito. Desse jeito aqui. E depois, o esquerdo também. E depois, o esquerdo também. Dobramos esse papel extra para cima, nessa linha aqui. E vamos para o outro lado. Como antes, vamos levar os dois lados até o meio. Começando pelo direito. O mesmo com o esquerdo. O mesmo com o esquerdo. E depois, dobramos para cima. Com isso, o nosso relógio já está praticamente pronto. Como um dos últimos passos, nós vamos ter que abrir essa parte do meio. Colocando os dedos por dentro. Só abrimos um pouco cada um dos lados. Se você quiser, pode deixar bem quadrado, mas eu vou só abrir um pouquinho. Aqui, nessa parte, você pode decorar como quiser. Pode fazer os ponteiros como de um relógio mesmo. Pode fazer o símbolo do Ben 10 ou de qualquer outra coisa. Como nosso último passo, nós temos apenas que curvar essas partes maiores, essas abinhas. E para encaixar, é só colocar um lado dentro do outro. Se isso for muito difícil, você pode deixar um lado um pouquinho mais aberto. Mas depois de colocar uma ponta dentro da outra desse jeito aqui, o nosso origami de relógio está pronto! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Caso sim, lembre-se de avaliar clicando no gostei. Também inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe com seus amigos para ajudar. Muito obrigado por ter me assistido e eu te vejo no próximo vídeo!